Vamos assumir, Brasil, nós somos bregas, chique no último, Léo Gim de Bádua cantando. Enquanto a chuva caía lá fora, aqui nesse quarto eu amava você. E então você diz pra mim que vai embora, e o meu coração não consegue entender, como eu amo você. Amo você, não estou nem aí, é o meu coração quem manda te falar. E quero dizer que não vou desistir, olha meu bem, estarei sempre aqui, porque no mundo nasci pra te amar. Me lembro da frase que você dizia, que nunca na vida ia me esquecer. Agora me deixa da noite pro dia, e o meu coração não consegue entender, como eu amo você. Amo você, não estou nem aí, é o meu coração quem manda te falar. E quero dizer que não vou desistir, olha meu bem, estarei sempre aqui, porque no mundo nasci pra te amar. Olha meu bem, estarei sempre aqui, olha meu bem, estarei sempre aqui, porque no mundo nasci pra te amar. Olha meu bem, olha meu bem, olha meu bem, estarei sempre aqui, porque no mundo nasci pra te amar.